Sim, Ivano, a gente pode rever a aula em outro momento, ela vai ficar gravada, depois o pessoal vai disponibilizar o material. E os acordos atuais do Mercosul que a gente tem atividade hoje são acordos mais tímidos, esse do Fone Europeia com certeza é o mais importante dele. Onde a gente tem hoje o Tratado de Libra e Comércio com a Comunidade Andina, que são os países que tem a cordilheira dos Andes presente, passando por eles, que são Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Chile e Venezuela também tem a cordilheira dos Andes, mas eles não estão na comunidade andina. O Chile, inclusive, ele não está em bloco nenhum, ele tem acordos bilaterais com vários países, com os Estados Unidos e com a Comunidade Europeia, então eles saíram bastante na frente com relação a esse progresso maior. E a gente tem o Tratado de Libra e Comércio com Israel e com Egito. E o que é o Tratado de Libra e Comércio? Ele é um acordo comercial entre os países que visa eliminar, reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias e estabelecer cotas de importação ou exportação. Então é um acordo comercial para estabelecer essas relações comerciais e garantir a livre circulação de mercadoria entre os países daquele tratado. E a gente tem, como os estágios da integração econômica, a gente tem cinco estágios. Então a primeira fase é a zona de livre comércio, que é um acordo mais bilateral mesmo, então só tem essa redução e isenção de tarifas. Depois a gente tem a segunda fase, que é a União Adoneira, que é onde o Mercosul está hoje enquadrado, que é o livre comércio, e também a política comercial uniforme, que no caso é a nossa tarifa externa comum, a nossa TEC. Então essa é a política que uniformiza as tarifas dos países membros quando eles importam de outro país fora do bloco. Depois a terceira fase é o mercado comum, que além daquilo que tem a União Adoneira, ele também tem o livre movimento dos fatores de produção, que é terra, capital, trabalho. Depois vem a quarta fase, União Econômica, que é onde a União Europeia está hoje, que além de todos os pontos do mercado comum, que é o livre comércio, política comercial uniforme, livre movimentação dos fatores, ele também tem a harmonização de algumas políticas, sendo que uma delas é o euro. Então o euro é uma política monetária, onde ela está presente em quase todos os países da comunidade europeia. E depois na quinta fase é a integração econômica total, que aí é a harmonização de todas as políticas. Atualmente a gente não tem nenhum bloco ainda nessa quinta fase, integração econômica total. Contextualizando agora um pouco a União Europeia, então ela é uma União Econômica, como a gente viu agora atrás, o quarto estágio e política de 28 Estados-membros independentes. A gente vai ver que esse número tende a cair para 27 com a saída do Reino Unido. Possui uma moeda única, que é o EU, ela está presente em 19 dos 28 países. E os membros da União, dessa União Europeia, têm crescido a partir dos seis fundadores. Foram Bélgica, França, Alemanha, a época ocidental, Itália, Luxemburgo e países baixos. E aí tem uma série de países que estão na lista e na fila para poder entrar na União Europeia, que são Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Turquia, Bosa e Visegóvina e Serbo, que são possíveis potenciais candidatos. E quatro países que não são membros da União Europeia, porém eles têm comprometimentos com a economia e com o regulamento da União, que são Islândia, Littstein, Noruega e Suíça. Então, colocando agora aqui como uma forma de gráfico, a gente tem todos esses países. E um dado interessante aqui, gente, é que assim, eles têm uma população de 450 milhões de pessoas. Então, ou seja, 50% a mais que o Mercosul. O Mercosul a gente viu que tinha 305, 305 milhões. Então, são 50% a mais de pessoas, porém o PIB deles é de 18 trilhões. Ou seja, são seis vezes mais o PIB do Mercosul que é de 3 trilhões. Então, é 600% de aumento no PIB com 50% a mais de pessoas. Então, é uma oportunidade muito grande da gente aproveitar esse mercado, porém também tem os desafios da alta concorrência que vai aparecer aí pela frente. Então, aqui em todos os países, está marcado em rosinha aqui o Reino Unido, que é composto pela Inglaterra. Aqui está escrito Irlandas, mas é somente a Irlanda do Norte. A República da Irlanda é um estado independente, então ela permanece na União Europeia. A Escócia e o País de Gales, sendo que o Reino Unido tem um PIB de quase 3 trilhões, é quase o PIB do Mercosul, e é a terceira maior população da União Europeia. Só perde para a Alemanha e para a França. Então, a saída do Reino Unido, que é o Brexit, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele também aqui, é uma perda considerável, né? Porque a gente perde um PIB de quase 3 trilhões, quase o PIB do Mercosul, uma população enorme aí de 64 milhões de pessoas, mais ou menos. Então, a gente vai falar agora aqui rapidinho sobre o Brexit, que é esse assunto aí que está bastante em pauta, né? Que ele é o quê? Ele é resultante da junção das palavras British, que é britânico em inglês, e exit, que é a saída em inglês. Então, seria a saída britânica da União Europeia, tá? E ela está sendo muito atribuída à onda de migrantes e refugiados que vem atingindo o continente europeu há muito tempo, né? Então, o Reino Unido não concorda com uma série de políticas e pontos que a própria Alemanha ou os outros países da União Europeia defendem sobre essa política de acolhimento dos refugiados. Então, esse é um principal estopim aí da tentativa de saída do Reino Unido da União Europeia, tá? E, como vocês devem ter acompanhado aí, estão acompanhando, está uma briga de braço, uma queda de braço muito grande entre os que são a favor e contra a saída do Brexit da União Europeia. E aí, quem é a favor da saída depende que, com a saída, geraria uma economia de 15 bilhões de dólares, que é a contribuição anual que os países membros da União Europeia têm que contribuir com o bloco, né? Para fazer aqueles fundos, para depois fazer alguns planos de investimento, financiamento, tal como Portugal 2020, por exemplo, que é um plano de financiamento, investimento, para as empresas que queiram se instalar em Portugal. Então, é através desses fundos que eles têm esses recursos para fazer esses acordos. Defendem também uma maior liberdade para negociar novos acordos com a própria União Europeia e autonomia para negociar com outros blocos e países, tá? E eles defendem também que imigrantes europeus, esses refugiados, eles custam caro, né, para a União Europeia e dificultam a chegada de outros estrangeiros que poderiam contribuir com a economia, gerando realmente trabalho e renda para a União Europeia, tá? Então, esses aqui são os pontos daqueles que são defensores da saída do Reino Unido e da União Europeia. E aí